Um abraço do tamanho do Brasil, sejam todos muito bem vindos, hoje trazendo para vocês The King of Fighters 97, se você for novo por aqui se inscreva no canal, deixe o seu like e bora lá conferir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Aaaaaaaah! Ore no... Ore no... Ore no... Saku-saku-se. Saq-saku-se. Round two. Ready? Go! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Aaaaaaah! K.O. Ossha! Winner is Joe! Round three. Ready? Go! I beat him! Oh, mydeal! Brute early! Aaaaaaah! Ahh! araoa! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.